Então pessoal, olha só que legal, que bacana, essa dica que eu venho com hoje aqui para o nosso canal e eu espero muito que vocês gostem desse suporte e esse vasinho decorado, tá bom? Segue o passo a passo, fiquem todos com Deus! Ó pessoal, então para a gente fazer esse suporte aqui para a planta, para a gente pendurar, com palito de picolé, nós vamos precisar de 20 palitos, tá bom? E a ideia é para pendurar esses vasos plásticos, ok? Que nós vamos pintar ele também, vamos precisar de barbante, ó. Essas argolas que são de plástico, mas pode ser de madeira ou de qualquer alguma coisa que seja uma argola, ok? Cola de silicone, essa cola aqui que todo mundo já conhece qual é, né? Aquelas duas massinhas que juntam uma na outra, cola quente, a pistola, ou então essa cola aqui também, cola universal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! O pessoal está aqui pronto Vou pegar um pedaço Passar assim uma virinha e vamos colocar aqui nesses cantinhos só para segurar melhor Ó pessoal, fica assim ó, certo? Colocamos o vaso, fica aqui, aí eu vou pintar a base com preto e o vasinho de dourado, tá bom? E a argola também Ó pessoal, agora com o barbante nós vamos cortar quatro tamanhos desse aqui ó Na medida de 94 centímetros, tá bom? Eu vou pegar um pedaço de barbante, mas vocês podem estar usando cordinha de sisal, entendeu? O que vocês tiverem aí Ó como é que fica depois de pintado, tá bom? Agora é assim ó, cada um a gente vem aqui E puxa, tá bom? Bom pessoal, agora a gente junta aqui as quatro partes, certo? E vai ajustando aqui, nessa parte aqui nós pegamos mais um pedaço de barbante Passamos aqui, passamos aqui e vamos dar um nó Aqui ó, e agora é só enrolar Tá embaixo aqui, dá outro nó bem forte Fica assim ó, e agora é só cortar as pontas Então nosso porro ficou assim pessoal, ó, certo? O vasinho ó, deu pra gente reaproveitar ele E agora é só colocar aqui dentro Ó pessoal, como foi que ficou? Finalizado nosso suporte para vaso de plástico Ou vocês podem também estar usando com vaso de cimento, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica E quem já gostou e ficou até agora Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho para as novas notificações De você ser avisado para o próximo vídeo Deixa um joinha Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? Para que cheguem outros amigos que gostam de artesanato Que faça para você, para vender, entendeu? Para uso próprio, enfim E deixe um comentário lá embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser, que Deus abençoe a todos poderosamente Até o próximo vídeo E aí